Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Eu curioso, o vídeo de hoje é um pouco diferente É aquele vídeo que eu faço uma lista de alguma curiosidade do jogo E nesse vídeo eu separo a lista das 10 danças barra gestos mais raras da loja do Fortnite Battle Royale No caso, que não voltam no jogo há muito tempo para você comprar E claro, nessa lista eu não coloquei danças do passe de batalha e também não de eventos Senão não terá tanta graça assim, tá ligado? Tipo, um bom tempo atrás eu fiz um vídeo no canal comentando as 10 danças que eu acho mais legal E eu também fiz um vídeo das danças mais antigas do game Só que eu nunca fiz um vídeo das danças mais raras da loja Por isso hoje estou fazendo exatamente esse assunto aqui E lembrando que esse vídeo é, digamos que, das danças raras atualmente Porque pode ser que você veja esse vídeo daqui uns 3 meses e alguma dessas danças volta na loja Por isso, esse vídeo é do mês de novembro de 2019, as danças mais raras que não voltam no jogo há muito tempo Enfim, olhem só, na décima colocação tem a dança rara chamada Spiked Eu vou comentar as danças em inglês, né? Porque eu estou retirando de um site em inglês Eu não sei a tradução correta de todas elas Mas enfim, é essa dança aí Essa dança custa 500 e-bucks, né? Já que é da raridade rara E ela não volta na loja desde o dia 4 de fevereiro desse ano É a única dança dessa lista que voltou nesse ano Ou seja, as outras nove voltaram somente no ano passado, tá ligado? Enfim, fazem exatamente 283 dias que essa dança não volta na loja E um detalhe é que ela apareceu somente duas vezes na loja Ou seja, uma dança que pouquíssimas pessoas têm na conta Na nona colocação, tem um gesto em comum de 200 e-bucks chamado Unwrapped Que é esse gesto aí Esse gesto, mano, apareceu somente uma vez na loja Que foi no dia 25 de dezembro do ano passado Ou seja, no dia do Natal Então, tipo assim, esse gesto é muito provável Que vai voltar no Natal desse ano também, né? Mas, por enquanto, atualmente, como eu disse É um gesto que não volta muito tempo no jogo Ou seja, fazem exatamente 324 dias que ele não retorna na loja Na constância é um gesto que pouquíssimas pessoas têm na conta também Na oitava colocação, tem uma dança épica chamada Crackdown Que custa 800 e-bucks Que é essa dança aí Essa dança, mano, assim como o gesto que eu acabei de falar Apareceu na loja somente uma vez Que foi no dia 21 de dezembro do ano passado É que, tipo assim, essa dança, digamos que tem a ver com a skin do Quebra-Nozes, tá ligado? Que só aparece no jogo durante o evento de Natal Então, essa dança, assim como o gesto Unwrapped É bem provável que vai voltar no Natal desse ano Mas, como eu disse atualmente, ela tem que estar nessa lista também Ela não volta na loja exatamente há 328 dias Ou seja, pouquíssimas pessoas com certeza têm essa dança aí Bom, agora mudando um pouco, né Falando de danças que não têm a ver com Natal Eu quero falar dessa dança chamada Ula Que custa 800 e-bucks É uma dança épica Que não volta no jogo há 330 dias Ela apareceu pela última vez No dia 19 de dezembro do ano passado E é essa dança aí Essa dança aqui, diferente das outras últimas duas que eu falei Ela não tem nada a ver com Natal E ela apareceu pela última vez na loja No dia 19 de dezembro do ano passado Ou seja, não aparece exatamente 330 dias Só que o detalhe, essa dança Apareceu 5 vezes na loja Só que desde então, ela nunca mais voltou Tipo, ela foi lançada no ano passado Apareceu 5 vezes E faz quase ano que ela não volta Não sei porquê, tá ligado Ou seja, é uma dança bem rara Que não volta há muito, muito tempo Agora, na sexta colocação Tem uma dança rara chamada Tid Acho que é assim que se fala Que custa 500 e-bucks Que é essa dancinha aí Essa dança, eu também não sei porquê Não volta na loja há muito tempo Tipo assim, ela apareceu no total 13 vezes na loja É uma quantidade bem grande até Só que desde o dia 12 de dezembro do ano passado Ela não volta E eu não sei porquê, tá ligado Ou seja, ela não volta no jogo há muito tempo Então quem tem na conta Tem que se gabar por conta disso, né Então ela não volta no jogo há exatamente 337 dias Agora, entrando no top 5 Na quinta colocação Outra dança épica, né Que custa 800 bucks, claro Que é a dança Fresh Uma dança bem famosa Que todo mundo acho que conhece Que é essa dança aí Essa dança, pra quem não sabe Foi uma das primeiras a ser lançadas no Fortnite Por conta disso até hoje Ela apareceu 30 vezes na loja Isso mesmo Apareceu muitas vezes Pro pessoal poder comprar Só que tem uma coisa Ela apareceu muitas vezes Só lá no final de 2017 E no comecinho do ano passado De 2018 Porque tipo assim Naquela época No comecinho do Battle Royale Não tinham tantas danças assim Então essa dança, né Já que foi uma das primeiras a ser lançadas Aparecia direto na loja naquela época Só que naquela época Não tinham tantos players no jogo E muito menos Gastava dinheiro em V-Bucks, tá ligado? Então mesmo assim Mesmo que ela tenha aparecido Muitas vezes na loja Com certeza É uma dança rara, né Que poucas pessoas têm na conta Enfim Essa dança merece estar na quinta colocação E pra quem não sabe Ela não volta na loja Desde o dia 21 de novembro do ano passado Exatamente 358 dias atrás Ou seja Daqui uma semana Ela vai completar o ano Sem aparecer na loja do jogo, né Agora entrando na quarta colocação Tem a dança rara Chamada Rambunctions Que custa 500 V-Bucks Que é essa dancinha aí Essa dança é outra Que eu também não entendo Porque não volta no jogo Há muito tempo Tipo assim Epic Games deve decidir do nada Ah, vamos deixar essa dança Fora da loja Por três anos, tá ligado? Só pode ser isso Enfim Ela apareceu pela última vez No dia 12 de novembro do ano passado Ou seja Faz um pouco mais de uma Que essa dança não volta no jogo Então é claro, né O resto das danças dessa lista também Faz mais de uma Que não volta no Fortnite Então ela completa hoje 369 dias Sem voltar na loja Faz muito tempo, né Agora finalmente Entrando no pódio Na terceira colocação Com a medalha de bronze Tem outra dança rara No caso A famosa Dança da galinha Essa dança não aparece na loja Desde o dia 30 de outubro do ano passado Quase exatamente No dia de Halloween de 2018 Exatamente 380 dias Sem voltar na loja Só que o que eu acho mais engraçado É que logo depois Que a skin não voltou mais pro jogo Eles lançaram, né No mês de novembro do ano passado A skin do frango Carinhosamente chamada pela comunidade De skin do galinho Então tipo assim Eles tem uma dança de galinha E adicionam no jogo Uma skin de galinho, né Tipo pra combinar Só que logo depois que a skin é lançada A dança nunca mais voltou na loja Não faz o menor sentido Tipo, talvez teve muita gente Que comprou a skin da galinha Só pra fazer com essa dança E nunca mais ter oportunidade De comprar essa dança na loja Tá ligado? De fato, hoje em dia É uma das danças mais raras do jogo Não volta há mais de um ano Como acabei de falar E bom Agora com a medalha de prata Na segunda colocação Tem outra dança rara A dança chamada Hit Kicker Nossa, sei lá como é que se fala Enfim Que é essa dança aí Sinceramente Eu me surpreendi Ao ver essa dança na lista Porque eu tenho a impressão Que ela voltou recentemente na loja Mas pelo jeito não, né Tipo, ela não volta no jogo Desde o dia 15 de outubro do ano passado Exatamente 395 dias sem voltar na loja Quase entrando na casa dos 400 dias Tá ligado? Com certeza Ela não volta há muito tempo Tipo, quem começou a jogar o jogo Na sexta temporada Logo no começo Nunca viu essa dança aí Na loja do Fortnite E agora na primeira colocação Com a medalha de ouro A dança barra gesto Que não volta no jogo Há mais tempo É a famosa dança gesto Na verdade Do joinha, tá ligado? Um gesto em comum Que custa apenas 200 V-Bugs Sinceramente Eu não sei Por que esse gesto Não volta há tanto tempo Ele apareceu pela última vez Na loja No dia 25 de agosto Do ano passado 446 dias Sem voltar na loja E sabe o que é mais engraçado? É que se eu tivesse gravado Esse vídeo no mês passado Teria na primeira posição Esse gesto E também outro gesto Que digamos que é o inverso dele Que é o thumbs down Que é o joinha pra baixo Tá ligado? Tipo assim O gesto thumbs down Acabou voltando na loja No mês passado E esse gesto do joinha No caso positivo Não voltou Ou seja Se tornando isolado O gesto barra dança Que não volta na loja Há mais tempo Aí no Fortnite Battle Royale Atualmente, claro Como eu disse Essa lista é baseada Aí nesse mês de novembro De 2019 Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem nos comentários Se você também achou Essa lista imprevisível Porque eu pelo menos Não esperava que certas danças Não voltavam no jogo Há muito tempo Eu tinha a impressão Que algumas delas Apareceram na loja Recentemente Mas pelo jeito Acho que eu tô ficando Meio caduco mesmo E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também comenta Se você conhece alguém Ou até você mesmo Que tem algum desses gestos Aí na conta Deixe nos comentários E também mande pro seu amigo Que adora saber das danças E tudo mais Pra ele ficar sabendo Dessas curiosidades Das danças Que não voltam na loja Há mais tempo No Fortnite Battle Royale Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau